Você sabia que a 123MILHAS agora também vende hospedagem em hotéis? Cara, você não sabe o que você está perdendo! Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Quero Viajar. E eu sou o Leandro e vim trazer para você mais um vídeo da 123MILHAS e um vídeo bem rápido e bem informativo sobre a 123MILHAS. Se você já entrou nesse vídeo aqui sabendo ou se já comprou a 123MILHAS fica aí porque vai ter informação fresquinha para você aproveitar e economizar uma boa grana na sua viagem. Então eu já quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal porque você vai encontrar sempre vídeos novos todas as semanas com várias dicas de viagem para você economizar uma boa grana na sua viagem. Esse vídeo aqui é exclusivo falando apenas da 123MILHAS em relação a hospedagem em hotéis. Caso você queira saber informações melhores sobre passagens aéreas comprado na 123MILHAS tem a minha playlist da 123MILHAS aqui no card e também na descrição do seu vídeo para você conferir os vídeos sobre passagens aéreas. Esse vídeo aqui é para quem está interessado em querer saber mais informações sobre a 123MILHAS em relação a hospedagem de hotéis. Beleza? Eu dei uma passada bem por cima, não fui a fundo e também já confesso para vocês que ainda não contratei nenhum tipo de hospedagem com 123MILHAS. Mas, meu amigo, isso é uma boa notícia. É mais uma empresa oferecendo hospedagens com preço muito atrativo. Formas de pagamento diferenciadas como boleto, por exemplo, PIX. E também dividir o cartão de crédito até 12 vezes. Isso é muito bacana, é muito interessante. Lembrando que no site da 123MILHAS você vai encontrar passagens aéreas ou apenas hospedagens também para comprar ou você pode comprar pacotes de viagens, que é a passagem aérea mais o pacote. Isso vai ficar muito atrativo, o preço vai cair demais. Porém, se você não conhece ainda como funciona a emissão de passagens aéreas na 123MILHAS Então, eu peço uma atenção redobrada e assista o vídeo que eu vou deixar aqui no card para você entender como funciona. E depois não vai reclamar porque faltou informação para você. Então, voltando aqui, falando dos hotéis que você vai encontrar no site da 123MILHAS. Cara, eu já olhei os preços tão maravilhosos comparado com o hotel urbano, por exemplo, e até mesmo a CVC Viagens. Então, o preço está bem atrativo e está ganhando em vários e vários destinos. Resumindo, a economia já está sendo feita aí também na 123MILHAS. Já adianto para vocês, não sei como que vai ser o suporte da 123MILHAS em relação a cancelamentos, por exemplo. Mas se for igual a relação a passagens aéreas, simplesmente a gente vai ter um pouquinho de dor de cabeça porque o pessoal é muito ruim, muito lento para nos dar retorno para responder. Mas fique sabendo, uma dica aqui para você, tudo o que você compra relacionado a turismo na internet ou numa loja física em relação à viagem, tudo tem multa, caso você não consiga justificar o cancelamento, por exemplo. Então, se você for cancelar porque você não tem como ir viajar, porque seu trabalho, você tem que trabalhar, infelizmente, multa contratual vai ser aplicada aí. Agora, se caso você não for viajar justamente por causa que você ficou doente, por exemplo, com uma cirurgia de última hora, um atestado médico já te ajuda a pedir reembolso ou remarcar a sua viagem. Mas lembrando, tá? A 123MILHAS não faz remarcação de viagens. Ou seja, a única solução que você vai ter é o seu reembolso de volta. Então, isso, essa política de cancelamento vai funcionar quanto com a passagem aérea, quanto na hospedagem também. Mas é claro que a ideia nossa aqui é sempre viajar, não é mesmo? Então, coloca aí no seu planejamento, quando você for realizar uma cotação de uma viagem, do destino que você queira, pesquise na 123MILHAS quanto custa aquele hotel que você está querendo. De repente, você vai encontrar um preço muito mais atrativo, por exemplo, do que os concorrentes, na Decolar, na Submarino Viagens ou na CVC, por exemplo. No site bookingouhotéis.com, você vai encontrar, às vezes, até mesmo mais barato. Por isso, você vai ter problema ou dor de cabeça na forma de pagamento. Caso você queira dividir, por exemplo, infelizmente, no bookingouhotéis.com, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Já na 123MILHAS, por exemplo, você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu disse que é um vídeo bem rápido, bem curto, é mais informativo para você querer conhecer, pesquisar também na 123MILHAS o hotel que você queira visitar aí na sua viagem. Só quero te pedir, caso você queira um vídeo mais completo, detalhado sobre comprar a hospedagem no site da 123MILHAS, deixe aí nos comentários, porque vai ser um prazer eu montar um vídeo mostrando na tela, certinho no site, vendo as pegadinhas que vai encontrar ali ou não. Então, eu quero montar um vídeo bem completinho. Caso esse vídeo vocês queiram assistir esse tipo de vídeo, deixe aí nos comentários, que eu vou saber, e vou produzir esse vídeo aí para vocês e ajudar vocês, tá bom? Então, não deixa de se inscrever aqui no meu canal também, para perder esse próximo vídeo. Logo, logo, eu vou querer fazer e vou soltar aqui no meu canal. Então, se inscreve aí e não perca tempo. Eu vou ficando por aqui e vou te esperar no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!